Oh, we, non, dê, 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 dê Oi, 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 oi Coloca a mão no meu garoto E passa a limbrinha Chupa, chupi, chupi, Chupa, chupi, chupi, se lambuza Se lambo, se lambo Fala mão, pane mão no joelho Esfrega a bundana Esfrega a bundana Rapaziada Esfrega a bundana Rapaziada Taca, Piroca, 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 Cozinha Coloca a mão no meu garoto e passa lindinha Chupa e chupi, chupa e chupi, chupa e chupi Tilambuza, tilam, 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 tilambuza Olha a mão no joelho, para! Esfrega, esfrega, bundana, 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 rapaziada Esfrega, 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 bundana, 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 rapaziada Taca, Piroca, Piroca, Cozinha Taca, Piroca, Piroca, Cozinha Taca, Piroca, 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 Piroca